Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje dia 6 de fevereiro de 2020. A partir de agora tem o Nilson Araújo, você participa aqui junto com a gente, tem o nosso WhatsApp que é o 997-82-4426, 997-82-4426, tem um problema, uma situação aí no seu bairro, na sua rua, entre em contato conosco, tá bom gente? Estamos aqui para ajudar você, viu? Tá bom? É isso aí ó, vai se inscrevendo no nosso canal, se inscreva nele, clique aí no gostei e ative o sininho, para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. E vamos que vamos, o Nilson Araújo está aqui ao vivasso, às duas e meia agora, pessoal que está nos acompanhando, duas e passados aí, duas e trinta e dois, né? Ontem não teve o Jornal da TV SB Notícias, edição de ontem, o pessoal ficou muito preocupado aí, ficaram preocupados, vocês ficaram, o Josué, o Júlio, o pessoal da produção aqui? Ah, mas olha aí, a gente estava numa missão, graças a Deus, missão, missão cumprida e eu trago aqui as informações sobre o caso da moça que estava desaparecida, a Rosemary, de trinta e cinco anos, nós estávamos acompanhando desde o dia vinte e oito de janeiro, que foi a data, o dia em que ela saiu de casa, não deu mais notícias e aí uma repercussão muito grande, todo mundo ficou preocupado, né? Afinal de contas, ela deixou a família, né? Deixou o esposo, o filho de onze anos, o pequeno, o Igor, né? E também o Davizinho, de quatro meses, ela não estava bem de saúde, né? E aí começaram as buscas, põe a imagem da Rosemary, por gentileza, Josué, começaram as buscas por Rosemary, Rose, assim como é conhecida pelos amigos de trabalho, pela família. Dia vinte e oito foi uma data que ficou muito marcada, porque ela saiu de casa com o marido, foi até o centro da cidade para fazer compras, o marido trouxe ela de volta para casa, ele saiu para trabalhar e deixou ela com os pais dele, né? O sogro e a sogra dela e ela saiu pelo portão da frente no momento que ela fez a roupa do corpo e voltou para o centro da cidade, né? Ela voltou para o centro, onde ela fez um saque no valor de mil e quinhentos reais, que foi constatado no dia do seu sumiço e ela saiu dessa agência e foi direto para um táxi. Pois é, o veículo que nós tínhamos citado aqui no início da reportagem, da cobertura desse caso da Rosemary, nós citamos, desde o início, nós sabíamos que era um táxi que ela havia tomado, só que a pedido da polícia, a polícia civil, os investigadores estavam firmes em cima desse caso, eles pediram para a gente segurar e não divulgar que era um táxi, para não atrapalhar o trabalho de investigação das forças de segurança aí da polícia civil, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Pois bem, ela pegou, tomou um táxi, o que ela fez? Ela contou tudo para mim. Nós estivemos no local, acompanhando ontem o reencontro do marido e dela. Ela pegou o táxi e foi para Campinas. As câmeras de segurança lá do centro da cidade flagraram o momento que ela foi até o táxi. Ela pegou, olha lá as câmeras aí, além das câmeras do banco também, dessa agência bancária. Ela pegou o táxi, foi para Campinas, de Campinas, ela pegou a embarcação, foi para São Paulo, olha aí. E de São Paulo, ela foi parar em Florianópolis, Santa Catarina. Mas o que ela foi fazer lá, Nilson Araújo? O que ela foi fazer lá, minha gente? A Rosemary, ela não está bem de saúde e ela queria esquecer de tudo, todos os problemas que você tem, eu tenho e ela não é diferente. Ela, com essa depressão pós-parto, acabou querendo ficar um pouco sozinha, isolada. Foi isso que ela fez, ela pegou e foi para Florianópolis para ficar isolada de tudo. Ela ficou num apartamento lá, com o dinheiro que ela sacou, ela ia pagando as diárias e só que uma hora o dinheiro acabou. E aí ontem, ontem a família com novas informações, anteontem, porque ontem foi quinta-feira, hoje é quinta-feira, perdão, é muita informação, mas na terça-feira houve a informação de que ela teria feito um outro saque, um outro saque de 200 reais na parte da manhã e aí a família conseguiu identificar a cidade de onde teria sido feito esse saque. Que foi no supermercado lá em Florianópolis, né? E conseguiu chegar, né? Esse lugar aí, esse lugar, o casal, eles tinham ido há seis anos atrás, passa-férias, algo assim parecido. E isso era um lugar tranquilo e que a Rosemary gostava e gosta muito. Então, ela decidiu ir para lá, foi para lá, ficar alguns dias e ela não está bem. Ela foi localizada, eu estive lá, pessoalmente acompanhei, foi localizada num ponto de táxi, num ponto de ônibus, era um ponto de ônibus, nesse lugar aí, nesse local. Ela estava sentadinha, ali, naquele banquinho amarelo. Ela ficou assustada, sem reação nenhuma. Ela não imaginava que o esposo dela iria ir lá, né? Para a cidade, lá para Santa Catarina buscar, em busca da moça. Isso foi muito bonito. Eu quero que você coloque para mim, ô Josué. A gente, nós gravamos aqui um depoimento, né? Do marido dela, o Luiz, agradecendo a todo mundo que se empenhou nas buscas dessa moça. Que repercutiu, gente, vocês não têm noção. Foi parar em Londres esse noticiário, né? Foi incrível, inacreditável a mobilização que o país todo, que o país todo esteve junto com a família. Então, coloca o depoimento, já já eu volto para comentar mais sobre o caso. Vai lá. Olá, amigos internautas. Nós estamos aqui com o Luiz, o esposo da Rosemary. Ela foi localizada no início da tarde desta quarta-feira. E o Luiz é o esposo aqui, fala pela primeira vez para tranquilizar não só Santa Bárbara do Oeste, as pessoas que se mobilizaram para tentar localizar, trazendo informações supostas que ela estaria na região em Santa Bárbara. Luiz está aqui agora para falar e agradecer também a todos que colaboraram nas buscas aqui pela Rose. Luiz, agora já dá para dormir hoje tranquilo. Graças a Deus, já dá para dormir agora. Dá para mim respirar mais suave, ter um... Uma calma melhor. Ela está bem. Graças a Deus, não aconteceu nada de ruim com ela. Ela está precisando de cuidados especiais, né? Precisa de carinho, precisa de atenção. Ela é uma pessoa que é iluminada, é uma pessoa que é grandiosa, para falar a verdade, grandiosa, porque todos que conhecem ela, todos que conhecem ela sabem o tão importante que ela é na vida de todo mundo. Luiz, ela foi encontrada... Lá é uma cidade que fica dentro de Florianópolis, é isso? É um bairro que fica dentro de Florianópolis. Ah tá, é um bairro, né? Isso, chama Canasvieiras. E lá vocês já tiveram necessidade há seis anos atrás. Você acredita que foi o momento dela... Tudo que ela está passando, pela saúde que ela hoje... A dificuldade hoje está enfrentando em relação à saúde. Você acha que lá foi o lugar que ela poderia estar esquecendo de todos os problemas? Foi esse o pensamento dela? Eu acredito que sim. Acredito que sim, por quê? Porque a gente, desde quando a gente se conheceu há 14 anos atrás, o nosso sonho é morar lá. Porque para nós, aquele lugar é... Como se diz? Eu sou evangélico, então não é mágico, mas é um lugar muito especial. É um lugar que a gente ama muito, entendeu? É um lugar que a gente se sente bem. É um lugar que a gente faz a nossa... Tudo em nós ser melhor. E tudo que tem lá é especial. Bom, está levando ela para casa. A equipe da Rádio Brasil, do SP Notícias, acompanhando também. Quero agradecer a você pela confiança aqui do nosso trabalho. E pegar a pista, né? Que agora, o pessoal lá em casa, a família está aguardando pela chegada da Rosemary. É, isso aí. Eu quero agradecer a ajuda de todo mundo. O carinho de todo mundo. Tem pessoas que eu nem conheço, que teve um tempinho do tempo dele para me ligar falando que viu ela. Pode não ter sido útil, mas basicamente o carinho e a atenção da pessoa, para mim já foi válido, para mim ter mais força, de continuar. Porque realmente eu estava desesperado, estava em pânico, angustiado e não sabia onde procurar. Então, mesmo a pessoa dando alguma tipo de resposta ou me ligando, fazia eu ter mais força. Mas olha, gente, de coração, eu agradeço todos, todos. Do fundo do coração, eu peço a Deus que abençoe a vida de todo mundo. Porque essa mulher é a coisa mais importante da minha vida. Eu devo a minha vida a ela. Eu devo o meu futuro e tudo que eu tenho a ela. Eu não podia ficar sem ela. Então, eu agradeço do fundo do coração tudo que vocês fizeram por mim. Todos. Muito obrigado. Olha, se o mundo tivesse um pouco do amor que vocês tiveram comigo, com a minha família, essa semana que eu continuo aparecida, o nosso Brasil seria o país melhor. Muito obrigado, gente. Poxa vida, o Luiz estava cansado já, né? Nós estávamos voltando de viagem. Esse lugar aí que vocês viram é João Ville. João Ville. João Ville é uma cidade muito bonita lá de Santa Catarina. Eu tive o prazer também de conhecer lá a cidade que ela foi encontrada, Canas Vieiras. Eu nem sabia que existia essa cidade. Eu quero aqui mandar um abraço para a Dona Leia. Dona Leia é a proprietária lá do hotel. Do hotel lá de Canas Vieiras. O hotel onde a Rosemary ficou por esses dias. Esses sete, quase oito dias. Porque se ele, se o marido não tivesse ido lá ontem, ela estaria na rua. Porque ela não tinha mais dinheiro para pagar a hospedagem. Mas a Dona Leia foi uma pessoa maravilhosa. A Rose ficou dentro do quarto isolada todos esses dias. E lá, Florianópolis é uma cidade das praias. Muito bonito lá, gente. Só que ela foi lá para ficar realmente longe de tudo, isolada. Lá é um lugar de tranquilidade, né? Para você esfriar a cabeça realmente. E quando a pessoa, uma pessoa que tem um problema, sofre com uma situação dessa de saúde, o que ela quer é isso, é ficar isolada. Quem já passou ou passa por um problema idêntico ao que está enfrentando a família aqui do Luiz, da Rosemary, sabe e entende o que eu estou falando, né? Então, graças a Deus, a família, onde encontramos... O nome da rua lá, que é daquele ponto de ônibus, tem aí a imagem? É essa rua, né? É Apóstolo Pascual, é isso? Apóstolo Pascual. Foi nessa rua que ela foi localizada. Volta para mim, por favor, José. Eu quero aqui agora, em nome da família, agradecer todos vocês que se mobilizaram, porque o pessoal está e está perguntando, né? O que aconteceu com a Rosemary? O que levou ela até lá? Ela não está bem de saúde e ela vai precisar do acolhimento. Inclusive, hoje, uma psicóloga passou já na casa da família para dar orientação, ajudar a moça a se cuidar e para que ela saia dessa, viu? Não é fácil, gente, não é fácil. Aí, como eu disse, por que você não fez a filmagem na hora que você encontrou lá, né? Você estava lá com a família, Nilson, por que você não fez? A gente não poderia expor a imagem da Rosemary naquele momento. Não era o momento para aquilo. Era o momento do casal se abraçar. Foi uma imensa emoção. Até eu me emocionei, né? Até eu me emocionei. Puxa vida, se fosse alguém da minha família, eu iria do mesmo jeito, assim como fez o esposo aí, o Luiz, o marido. E que ele deve a vida dele a ela, né? São 15 anos juntos. A gente não está aqui para expor a intimidade, para expor aí a vida dos dois, nem dela e nem dele e nem de ninguém. O nosso trabalho, o nosso trabalho foi esse, encontrar a moça. É a prestação de serviço. E isso a gente fez desde o início, indo lá, entrevistando o rapaz. Eu fui na casa da mãe. Olha lá, a gente chegando na casa da mãe. Isso aí foi numa manhã de sábado. Entrevistamos a mãe, tentando ajudar, pegando aí uma linha de investigação também. Eu não sou investigador, mas a gente trabalha com isso há muito tempo na televisão, no rádio. Então, o nosso intuito foi o quê? Encontrar a moça. Mas a gente sabe que o trabalho mais firme e pesado mesmo é de competência da polícia. E que está de parabéns. Agradeço aos investigadores aqui de Santa Bárbara do Oeste. Aos investigadores, a polícia civil, a sétima delegacia lá de Canas Vieira, lá em Florianópolis. Fenomenal. A polícia de lá já estava sabendo de tudo. A preocupação minha, até comentei com o marido aí, imagina se ela não está naquele hotel que você falou que provavelmente quando vocês vieram aqui, em Canas Vieiras, que vai que ela não está nesse hotel, aí vai dar dor de cabeça. Ela não estava naquele hotel. Aí o que teria que fazer? Teria que fazer uma busca, comunicar à polícia. Mas foi uma coisa de Deus, porque desceu lá para chegar ali na praia, né? E a moça tinha acabado de sair do apartamento, porque todos esses sete dias ela ficou isolada lá dentro. Não saiu não para a rua não, viu? E aí, por coincidência ou não, Deus é que colocou a mão nesse ponto de ônibus. Aí, ó, ela estava sentadinha no momento que o carro do marido parou ali. Ele, ah, encontrei ela! Ficou, ó, foi, falar para você, foi uma imensa emoção. E agora ela está de volta para casa. Então, em nome da família, a gente agradece a todos. Ela agora vai precisar ficar acolhida lá com a família. Eu acho que até as visitas, a gente pede a compreensão de todos. Não é o momento de ficar questionando. Nossa, como é que você está? Ou vai lá fazer uma visita. Ela vai precisar ficar um pouco isolada com a família, por questões psicológicas, né? Até recomendações da psicóloga. E, mas, fica aqui a imensa gratidão de toda a família. Tanto da mãe, da sogra, do sogro, dos filhos de 11 anos, o Igor, e o Davizinho de 4 meses, que agora está lá, né? Ela está ao lado deles, né? Do marido, também do Luiz. Tá, gente? Então, tomara que nunca aconteça isso na sua família. Mas, a gente quer agradecer a todos vocês. A gente recebeu aqui, na nossa redação, mensagens lá de Londres, para vocês terem ideia. A noção e a proporção da repercussão que teve o caso da Rosimari. Tá bom? Tá explicado? Muito bem? Tá aí? Beleza, Josué? Você entendeu o que aconteceu? Obrigado, viu, gente? Valeu. Obrigado ao Júlio, hoje, aqui na nossa redação do Jornal da TV SB Notícias. E é o que eu disse para você. A nossa parte, a gente fez. E eu faria o que a gente... O que eu acabei fazendo, particularmente, até indo com a família, acompanhando eles lá, a gente faria por qualquer um, né? Então, ainda mais, o que me chamou mais atenção foi que tinha aqui o bebezinho de 4 meses que estava aguardando o Davizinho, aguardando pela volta da mãe aqui para Santa Bárbara. Gente, vocês não têm noção da emoção que foi quando nós encontramos a moça lá, sentadinha, porque ela viu que o carro chegou, aí ficou todo mundo parado, um olhando para o outro. Aí, eu falei, ela vai vir com sete pedras na mão. Ela vai falar, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, e agora, hein? O que vai? Ela vai, com sete pedras na mão, vai falar para o marido assim, o que você está fazendo aqui atrás de mim? Não é? Ela, ela... Nós pensamos isso. E ela também pensou isso. Que, às vezes, ele ia chegar bravo, né? Que ele ia chegar bravo. Ah, o que você está fazendo? O que você vê aqui? Mas não, foi tudo ao contrário. Foi a mesma sintonia. Ele abraçou ela, ela abraçou ele, foi a emoção. Então, afinal de contas, o pessoal foi lá, todos saíram aqui de Santa Bárbara do Oeste para seguir 850 km, não é para qualquer um não, hein? É, mas tudo bem, está aí, está em casa e que Deus abençoe essa família, tá bom? Ufa, missão cumprida, hein, gente? Dá trabalho para fazer, né? 997-8244-26, deixa eu falar com o povo, deixa eu mandar alô. Sobe aí, ó, as mensagens, Josué, para eu ver aqui, ó, quem está participando. A Vivi Fidelis. Oi, Vivi! Oi, Vivi! Obrigado pelo carinho, a Vivi Fidelis. Nilson, obrigado por tudo. Imagina, a gente faz com amor, com dedicação. O Hélio Pereira, tudo. A Érica, a Paixão, né? Quem mais? O Paulo Henrique. É a Kellen Castelen. A Cida Roberto, graças a Deus foi encontrada. Felipe Espinosa Fernandes. Tamo junto. Ei lá, só, pessoal torcendo, né? Que bom. A Maria dos Santos, graças a Deus, terminou bem. Neuza Maria, Deus continue abençoando vocês. Sejam felizes com sua esposa, seus filhos, né? Em nome de Jesus, é o que ela citou aqui. A Margarete Teruel e um casal lindo. Que Deus abençoe sempre eles. Não é qualquer homem que faz isso por uma mulher, hein? Vai sair 800 e pouco quilômetros para ir lá. A Sônia Maria Lima de Oliveira. Que Deus restaure essa moça. É isso aí, Sônia. Deus restaure. Isso mesmo, tem que pôr Deus na jogada aí, ó. Ana Lúcia Marcelino, obrigada, Nilson, pelo carinho nesse momento com todos. Família, principalmente. E nos informando... Ah, e nos informando... Ela quis dizer, nos informando sobre o reencontro. Parabéns e respeito à família dela. Tá aí, tá aí. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, tá? Valeu. Amanhã a gente volta, sexta-feira, aqui no Jornal da TV SB Notícias. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Lembre-se... Eu tô aqui pra ajudar você. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau.